Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos. Quem não muda de marca, não arrisca vestir outra cor, quem não conversa com quem não conhece, morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz com o seu trabalho ou amor. Quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho. Quem não permite pelo menos uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos.